Meu Corpo Sente Frio O que fazer então Pra suportar essa paixão Sofre o meu coração Volta pra mim, meu corpo clama por você Meu amor Não consigo dormir direito Por favor Diz que vai voltar pra mim Telefona Nem se for pra dizer que acabou Já não posso mais viver Não aguento mais sofrer Assim Será que ainda lembra de nós dois? Por que se foi sem me dizer adeus? O que fazer então Pra suportar essa paixão Sofre o meu coração Volta pra mim, tá tão difícil sem você Meu amor Não consigo dormir direito Por favor Diz que vai voltar pra mim Telefona Nem se for pra dizer que acabou Já não posso mais viver Não aguento mais sofrer Meu amor Não consigo dormir direito Por favor Diz que vai voltar pra mim Telefona Nem se for pra dizer que acabou Já não posso mais viver Não aguento mais sofrer Assim Tchau 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 Eu mereço Tchau Tchau O que o que eu ri Tchau Amém.